Bom dia, bom dia, nesse momento nosso irmão Otacílio Mesquita vai louvar o hino evangélico. Senhor, eu sei que tu me sondas, Deus, tu me cercas sem volta, tua mão em mim repousa. Tua ciência grande é louca, pois me sinto em ti tão alto, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Sucesso. Agora mesmo é um prazer, Benedito Incitro Rojo, aqui na loja o Guil Confecione, você cantou um hino muito bonito, agora eu e você vamos cantar o hino São Francisco. Você começa e nós dois juntos e misturados, entre um lado e outro outro. Vamos lá. Botas, vai. Comece por cento, vai. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver tristezas que eu leve a alegria. Onde houver tristezas que eu leve o amor, onde houver tristezas que eu leve a alegria. Ó mestre, fazei que procure mais, consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido. Maior sucesso da porta. Amar-se o ser amado, pois é tanto que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Ao vivo. E é morrendo que se vive para a vida eterna. O Confecções, trazendo duas revelações. A todos de Itapipoca, Ceará, Brasil. Aqui, Hugo Confecções, a loja do povão, a número um. Com a Otacílio Mesquita e... Otacílio Mesquita e Truvão Azul. Não é do norte ou até do sul. Dois grandes, dois grandes sucessos. Aqui cantando hino evangélico na loja Hugo Confecções. É um orgulho ter esses dois achichas aqui nesse momento aqui ó. É show, valeu. Bom dia a todos. Dois artistas perquíno, né? Dois artistas perquíno, vem da rua, mano. Hugo, ajuda nós. E sem ensaiar, e sem ensaiar. E sem ensaiar, negado? Ficou bonito.